Neste amor que nos envolve, eu entrego em Teus braços, encontro em Teu abrigo. Juntos, lado a lado, construímos nossa história. Neste amor, este amor, vivemos em plena glória. Neste amor que nos envolve, eu entrego em Teus braços, encontro em Teu abrigo. Juntos, lado a lado, construímos nossa história. Neste amor, verdadeiro, vivemos em plena glória. Desde o primeiro olhar, meu coração se encantou.